Mais de 5 mil corredores, 42 quilômetros e 195 metros, muito fôlego, muitas dores e muita superação. Não deixe de ver a cobertura da 16ª edição da Maratona de Curitiba, um show de emoção e força de vontade. No próximo domingo tem Maratona no Sport Time, 19h, nos canais 5 da NET e 72 da TVA para Curitiba. Segunda-feira disponível na internet.